E reflete a imagem do Senhor Você não joga isso aqui mais uma vez Ainda não voltou Já é o passado Deus é o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro Pude abrir Se você desiste O Deus não vai desistir Ele tá aqui Pra te levantar Mas se o mundo te fizer Cair Obrigado